Eu aqui cheguei Que me faz tão grande bem Porém notei Que o seu pensamento Interpreta diferente Não fui só eu que notei Muita gente Não fui só eu que notei Muita gente Vou lhe dizer Eu nasci para cantar Nenhum fracasso de amor Vai me fazer calar A gente chora Chega mesmo a ir embora Até que um amor maior Nos impele a regressar Essa é minha verdade Você pode acreditar Eu voltei pela saudade Que lá fora é permanente Por amor a minha terra Meu cenário Eu aqui cheguei Eu aqui cheguei Eu aqui cheguei Não fui pra desafiar ninguém Apenas pra cantar Apenas pra cantar minha salva Que me faz tão grande bem Porém notei Porém notei Que o seu pensamento Interpreta diferente Muita gente Não fui só eu que notei Muita gente Não fui só eu que notei Muita gente Muita gente Muita gente Muita gente Muita gente Não fui só eu que Eu quero dizer Que que eu quero dizer É melhor